Vem comigo aqui, dá tempo aqui, Gonça? Oi, Nico, boa tarde. Assisto o seu programa todos os dias, mesmo só escutando o áudio, pois minha TV está pifando. Misericórdia! A TV está pifando? Ela não está me vendo, não. Eu estou te mandando um tchau aí, tá? Estou te mandando um beijo, olha o barulho, ó. Aí, ó. Mesmo só escutando o áudio, pois minha TV está pifando. Está sem imagem. Uai, é bom que eu não preciso nem ficar trocando de terno todo dia, né? É. Quem sabe aquele sortudo que ganhou na loteria dos Estados Unidos me dá uma TV, hein? Misericórdia! Aí você está querendo demais. Próxima! Boa tarde, Nico! Tudo bem com você? Estou ótimo, mas estou completando mais uma primavera na presença do Senhor. E Deus tem me sustentado e abençoado muito. Um abraço a toda a equipe. Eu também estou fazendo aniversário? Não, ela fez a colagem, rapaz. Esse aniversário, essa foto ali é antiga. Não é? Boa tarde, Nico! Manda um abraço para o Célio, meu amigo e para o Juliano. Cadê ele que eu não estou vendo ele? Ele está onde? Trabalha na CEMIG? O que mexe com luz? O que é, rapaz? O que aconteceu que ele não está aparecendo aqui? Ô, rapaz! Manda seu amigo de novo aí, olha lá! Boa tarde, Nico! Manda um abraço para o Célio, meu amigo e para o Juliano. O senhor está flotando e estamos trabalhando e assistindo o VG. Ué! Manda a foto do seu amigo direito, rapaz. Muda de lado lá. Deixa o homem aparecer aqui, ó. Ele é bonito esse tanto que não pode aparecer. Oxi! Próxima! Nico, você é demais! Tem dica, eu estou de menos, né? Nota mil! Manda um abraço para o meu filho, João Lucas. Meu nome é Giovanni e sou do Carapina. Carapina somos nós. Aqui é Carapina. Próxima! Boa tarde, Nico! Sou o Diego de Goiães. Manda um abraço para minha mãe, Sueli, e para o meu filho, Pietro, que estão assistindo vocês enquanto come uma vaca tolada. Olha! Agora, Diego, você deu sorte. Hoje até que eu não estou querendo a vaca tolada, não. Eu quero que você faça contato com um rapaz de Goiães que ganhou um milhão de dólares lá nos Estados Unidos. Um milhão de dólares. Fala para ele marcar aquela presença com o apresentador aqui que eu falei o nome dele mais de 30 vezes. Próxima! Boa tarde, Nico! Manda um abraço para o bairro Santa Paula. Adoramos o seu programa. Você são nota mil! Meu nome é Kenia. Kenia, um beijo para todos. O Santa Paula, do Trevo e adjacências. Boa tarde, Nico. Estou ligadinho aqui no BG. Manda um beijo para o pessoal de Timóteo, Minas Gerais. Vocês são demais. Timóteo, eu moro no meu coração. Terra de Marcos Guimarães. Ontem eu estive lá em Patim e encontrei com alguns timotenses. Ah, está achando o quê? Dá tempo ainda, meu diretor? Oi, Nico. Boa tarde. Estamos aqui coladas no BG. O diretor não fala nada, não. Oi, Nico. Boa tarde. Estamos aqui coladas no BG. Manda um abraço para minha mãe, Dona Santa, que graças a Deus se recupera de um infarto. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Vocês são nota 10. Eu sou a Fátima do Baixo de Luz. Fátima, um beijo para você e um beijo para a Dona Santa. Tá?